Fala galera, beleza? Aqui é a Caipocalipse trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez trazendo de volta Dinossauro Arcade com essa skin magnífica e recém-lançada do Carnotaurus. Pra quem não sabe, essa skin foi inspirada naquele escamaleão, tá ligado? Igual a esse escamaleão que eu usei na thumbnail, ok? Mas assim tudo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações e se inscreve no canal, ok? E me segue lá no Discord também pra você ficar ligado quando vai chegar vídeo, ok? Deixa eu ver se eu consigo chegar aqui nessa pedra. Não consigo. Carnotaurus, vocês tão vendo que lá atrás tem outro Carnotaurus e eu não sei se ele é amigo ou inimigo, só sei que eu vou tacar o pé daqui Porque eu não quero morrer, porque o meu já tá juvenil e eu não quero voltar a ser baby E é isso Bora lá continuar Essa skin ficou muito bonita Só... Só... Eu acharia legal se o rabo dele esticasse às vezes, se fizesse algum movimento Porque seria muito massa mesmo Bora dar meu um pouquinho aqui Oxe, o que que é aquilo? Isso é um ovo? Ovo de páscoa? Eu não sei pra que que serve esse ovo de páscoa Porque, sinceramente Dinossauro Arcade faz tempo que Que não Não mergulha fielmente Na Na Erg Hunt que tinha no Roblox aqui Antiga Earth Há bons tempos era Erg Hunt Saudades, aliás Bebi um águinha aqui Aqui os sonhos pra vocês Acabei de subir de nível Deitar aqui Ó, o rabo dele entra pra debaixo da terra Isso dá uma agonia, dá um toque Poderia ficar de lado Beber aqui uma aguinha Essa cor não é a cor que veio, ok? Eu pintei ela, ok? Pra deixar bem Bonitinho Vamos tá Perabulando um pouquinho aqui Pra vocês Lembrando, galera Deixa o like Se inscreve no canal Pra gente bater a meta de 500 inscritos Até o final Antes de junho, ok? Afinal, esse vídeo vai Antes do final de junho, ok? Antes do final de junho Eu quero bater com 500 mil 500 inscritos, ok? Tá andando aqui Vai ser eu encontro alguma coisa legal Bem, galera Acho que é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou, deixa o like Se inscreve no canal Ativa as notificações E é isso Me segue no Instra também Fuuu Fuuu Fuuu